Olá, Motora! Beleza? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá de motorista A CIDADE NO BRASIL Segura que vai descer! Vai descer, motorista! Eu dei sinal! Vai devagar, meu! Tem criança no ônibus aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a porta, motorista! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Boa noite. Ah não, o ônibus quebrou? Boa noite. 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 Boa noite.